Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha Desse por tudo mentira Uma lágrima não basta Se a sua mão já não arde Desse por tudo tão frágil Desse por tudo mentira Uma lágrima não basta, não Não basta, não Uma lágrima não basta Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Seus segredos, o seu mundo Faço muito, mas não mudo